Bem-vindos ao nosso vídeo inspirador sobre como manifestar sucesso e riqueza. Hoje, vamos explorar juntos os segredos para transformar seus sonhos em realidade. Prepare-se para uma jornada de motivação e descobertas. Vamos começar! Você possui um poder incrível dentro de si, o poder de manifestar sucesso e riqueza em sua vida. A chave está em sua mentalidade e na maneira como você direciona suas energias. Lembre-se de que o sucesso e a riqueza não são apenas resultados externos, mas também estados internos de ser. Para manifestar sucesso e riqueza, comece por visualizar seus objetivos de maneira vívida e clara. Veja-se alcançando cada marco, sinta a emoção de cada conquista e a sensação de plenitude que a riqueza traz. Essa visualização não é apenas uma ferramenta poderosa para alinhar sua mente e suas ações. Acredite firmemente em sua capacidade de realizar seus sonhos. Afaste os pensamentos de dúvida e substitua-os por afirmações positivas. Diga a si mesmo diariamente que você merece o sucesso e que está disposto a fazer o trabalho necessário para alcançá-lo. Lembre-se de que sua mentalidade é a base sobre a qual você construirá sua jornada para a riqueza. A ação consistente é fundamental. Defina metas claras e desenvolva um plano realista para alcançá-las. Quebre essas metas em passos menores e realize um progresso constante em direção a elas. Cada pequeno passo é uma vitória que o aproxima mais do sucesso que deseja. Mantenha-se focado e resiliente diante dos desafios. O caminho para o sucesso e a riqueza pode ter obstáculos, mas são essas dificuldades que o tornarão mais forte e mais determinado. Veja os contratempos como oportunidades de aprendizado e ajuste sua estratégia conforme necessário. Cultive uma mentalidade de gratidão e abundância. Reconheça as bênçãos e recursos que você já possui em sua vida. A gratidão cria um fluxo positivo de energia, atraindo mais coisas boas para você. Ao mesmo tempo, esteja aberto a receber e a compartilhar sua riqueza, pois a generosidade também é uma parte vital do processo de manifestação. Manifestar sucesso e riqueza é uma jornada contínua. Mantenha-se comprometido, persistente e confiante em sua capacidade de alcançar seus objetivos. Seja gentil consigo mesmo, celebre cada conquista, não importando o quão pequena pareça, e continue avançando. Você possui a capacidade de criar uma realidade abundante e cheia de sucesso. Acredite em si mesmo, visualize seus sonhos, haja com determinação e mantenha uma mentalidade positiva. Ao fazer isso, você estará trilhando o caminho para manifestar não apenas sucesso e riqueza, mas também uma vida plena e significativa. Vá em frente e conquiste o seu futuro. A manifestação de sucesso e riqueza requer dedicação, trabalho árduo e uma mentalidade positiva. Com persistência e foco, você pode realmente alcançar grandes coisas em sua vida. Em sua jornada para manifestar sucesso e riqueza, é crucial que você se cerque de influências positivas e inspiradoras. Busque a orientação de pessoas que já alcançaram o sucesso que você deseja. Aprenda com suas experiências, ouça suas histórias e absorva seus conhecimentos. Isso não apenas acelerará seu próprio crescimento, mas também reforçará sua crença em suas próprias capacidades. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. O crescimento muitas vezes ocorre quando você se desafia e enfrenta o desconhecido. Esteja disposto a assumir riscos calculados e a enfrentar seus medos. Lembre-se de que as maiores recompensas muitas vezes estão do outro lado da resistência. A consistência é fundamental. Mantenha um foco constante em seus objetivos e não se deixe distrair por distrações passageiras. Crie hábitos que o levem em direção ao sucesso, seja na forma de leitura, aprendizado contínuo ou networking. Acredite em sua capacidade de superar qualquer obstáculo que surge em seu caminho. A resiliência é uma qualidade fundamental para manifestar sucesso e riqueza. Quando você enfrentar dificuldades, veja-as como oportunidades de crescimento e evolução. Mantenha uma mentalidade de abundância e generosidade em tudo o que faz. Isso não apenas atrai mais riqueza para sua vida, mas também cria conexões significativas com outras pessoas. Lembre-se de que o sucesso não é apenas sobre dinheiro, mas também sobre impactar positivamente a vida de outras pessoas. Celebre todas as suas vitórias, independentemente de quão pequenas ou grandes elas sejam. O ato de comemorar seus sucessos cria um ciclo positivo de motivação e gratidão. Isso o impulsiona a continuar avançando em direção aos seus objetivos. Por último, mas não menos importante, seja paciente consigo mesmo. Manifestar sucesso e riqueza é uma jornada que leva tempo. Você possui o poder de criar a vida de sucesso e riqueza que deseja. Acredite em si mesmo, haja com determinação e mantenha uma mentalidade positiva. Você está no controle do seu destino, e o sucesso está ao seu alcance. Vá em frente e conquiste seus sonhos. Espero que tenham gostado deste vídeo inspirador sobre como manifestar sucesso e riqueza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição para não perder nenhum dos nossos conteúdos motivacionais. Não esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares, deixar seu like se ele te inspirou e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo e juntos continuaremos nessa jornada em busca do sucesso e da prosperidade. Muito obrigado!